Por que as empresas que mais crescem no mundo, as que conseguem os maiores cheques dos investidores e geram mais resultados, não são brasileiras? E mais, o que elas estão fazendo certo agora para abocanhar esses lucros que você, empresário e empreendedor brasileiro, não está olhando ainda? Olá, aqui é o Marcelo Pimenta, sócio da Startse. Se você é empresário de um negócio tradicional ou é um novo empreendedor querendo construir um negócio de sucesso, não é mistério para você que as empresas americanas constroem e escalam empresas com muito mais velocidade do que no Brasil. Mas agora, nesse vídeo, eu vou mostrar como que você pode virar esse jogo a seu favor. Afinal, são elas que geralmente captam mais investimento, crescem com mais velocidade, conquistam os maiores cheques e alcançam níveis de crescimento que nós chamamos de exponencial. Mas você parou para pensar como é que elas fazem isso? Pois é, essa é a resposta que nós aqui da Startse University trouxemos para o mercado brasileiro, diretamente da escola de empreendedorismo mais premiada e renomada do mundo, a Babson College, localizada em Massachusetts, nos Estados Unidos. Há mais de um século, essa é a escola que empreendedores e empresários de grandes empresas vão todos os anos para se atualizar. E ela tem extremo sucesso em formar empreendedores de altíssimo nível, com todas as ferramentas e conhecimento necessários para empresas do nível normal para o nível exponencial de crescimento. Eu mesmo, como empreendedor e executivo, sempre tive o sonho de estudar na Babson College, lá em Massachusetts. E eu posso dizer que essa é uma das certificações mais respeitadas e desejadas por empresários do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E agora, nós da Startse University fizemos uma parceria inédita com a Babson para formar empresários e empreendedores aqui mesmo no Brasil. Ou seja, você terá acesso à grade de aulas e aos professores dessa instituição de nível mundial, daí mesmo, de onde você estiver, seja aqui no Brasil, em qualquer um dos estados ou até mesmo em outros países, se for o seu caso. Só que se você fechar esse vídeo agora, não terá acesso à condição exclusiva que eu preparei para você. O nome dessa nova certificação internacional da Startse é Entrepreneurs Exponential Program, o EXP. Ele é a nossa certificação internacional em empreendedorismo para criação e aceleração de negócios exponenciais. Ele tem duração de quatro semanas, sempre com aulas gravadas e ao vivo em todos os módulos. Essas aulas ao vivo são transmitidas direto da Babson College com os experts e os professores de lá. E as aulas gravadas serão ministradas por empresários e empreendedores da Startse University e também do Vale do Silício, o maior polo de empreendedorismo e inovação das maiores empresas exponenciais do mundo. E pode deixar que eu vou mostrar todos eles já já para você. Você pode ficar tranquilo porque as aulas ao vivo terão tradução simultânea para o português. E os módulos gravados, inclusive a gravação dessas aulas ao vivo, ficarão disponíveis para você com legendas totalmente em português também. Então, mesmo que você não domine o inglês, você terá zero problema para fazer essa formação conosco e garantir a sua certificação de nível totalmente internacional. Só que antes eu preciso te mostrar os oito pilares fundamentais que vamos mergulhar nesse programa juntos com a Babson College. São eles que fazem o EXP diferente de toda a formação executiva que você já fez aqui no Brasil. Vamos falar sobre a construção de um DNA empreendedor, tudo que você precisa para construir um negócio com escala exponencial. Falaremos das estratégias de mercado e captação de investimento, também como liderar o seu novo negócio através do seu posicionamento de mercado e as melhores e mais avançadas políticas de fidelização de clientes. Percebe como isso é extremamente importante hoje em dia? Fidelização de clientes para que você consiga reter e aumentar o LTV da sua empresa. Nós também entraremos fundo em temas como métricas financeiras de crescimento, além de gestão e geração de demanda e como construir um time certo para manter esse nível acelerado de crescimento. E para isso, você terá acesso a alguns dos mais renomados professores e empreendedores da Babson College e também do Vale do Silício e da Starts University ao longo de quatro módulos inteiros. Olha só o nível do programa que preparamos para você que está vendo esse vídeo comigo agora. A primeira parte do programa é focada em como você vai construir um negócio exponencial do zero. Na sua primeira aula gravada, você vai ter acesso ao tema O DNA do Empreendedor Exponencial, direto com o fundador e o CEO da Starts, o Júnior Bornelli. Ele vai te mostrar vários cases e histórias de empreendedores exponenciais, sempre com o viés prático e focado nos futuros desafios e obstáculos que você vai enfrentar e também como resolvê-los com criatividade e inteligência. Depois, ele vai te mostrar na prática o conceito de como levar o seu negócio do zero ao um, ou seja, como transformar uma ideia, um MVP inicial, em um negócio completo e pronto para alta escala. Vai te mostrar o conceito do Day One, muito difundido por empresas exponenciais como a Amazon, a Meta, até aqui mesmo, dentro da nossa própria Starts. E como construir esse mindset de Day One ao longo da jornada do seu negócio por toda a sua vida. Por fim, ele passará pela Jornada do Herói aplicada a negócios e empreendedores. Na sequência dessa aula, você vai ter acesso a uma aula ao vivo, direto da Babson com o Philip Kim. Ele é uma das maiores autoridades internacionais em empreendedorismo e em como transformar ideias de negócio em realidade. Especializado em processos de startups de alta escala, equipes fundadoras, tecnologia, inovação e empreendedorismo em economias emergentes da América Latina, da Ásia e da Europa. Ele vai te ensinar os principais fundamentos e boas práticas sobre posicionar o seu negócio para crescer. Falaremos de fundamentos do crescimento de um negócio, como você transforma os seus primeiros sucessos de um negócio em algo escalável e repetível, além de formas criativas e de baixo custo para validar suas hipóteses sobre problema, solução do seu mercado-alvo. Focando sempre em oportunidades de crescimento. Já no módulo 2, você avança mais um nível na construção da sua empresa. A gente vai focar agora nas etapas de criação e validação do seu modelo de negócio. Você terá, na primeira parte desse módulo, a ajuda de um dos maiores empreendedores do mundo e talvez o principal e mais relevante nome do Vale do Silício. Steve Blank, conhecido como o poderoso chefão do Vale do Silício. Ele é quem criou os principais conceitos e nomenclaturas usadas por todas as startups e empresas exponenciais do mundo. É o criador da metodologia Lean Startup, ou seja, a startup enxuta, mundialmente famosa pela obra escrita do seu mentorado, o Eric Rie. Ele ficou conhecido por fazer quatro IPOs, perdeu o equivalente a 35 milhões de dólares de dois investidores e depois ele acabou devolvendo um bilhão de dólares para cada um desses investidores logo depois. Nada mal, né? Ele vai te ensinar as melhores maneiras de identificar o problema-chave que só o seu negócio pode resolver, te dando ainda mais força e diferenciação de mercado para que você possa escalar. Você também vai saber a forma certa de encontrar o seu mercado e os melhores clientes para o seu negócio. E por fim, como construir um negócio único e incomparável através da sua nova proposta de valor. Na segunda parte desse módulo, a gente vai focar na validação do seu negócio e no seu mercado-alvo. Quem vai te guiar nessa etapa é Genaro Coffano. Ele é empreendedor e criador do 4 Week MBA, uma plataforma de educação executiva que formou mais de 3 milhões de empreendedores só no último ano. E atua como diretor de vendas na Pixis, que é uma startup de alto crescimento na Europa focada no setor de inteligência artificial. Você e ele vão focar nos 3 principais pilares para validar um negócio do mercado do zero. Primeiro, ele vai abordar metodologias e frameworks de validação e experimentos para a sua empresa errar rápido, acertar em cheio e crescer na velocidade de uma startup graças a isso. Depois, ele vai se aprofundar no Problem Solution Fit e como achar as oportunidades mais certeiras de mercado para crescer o seu negócio exponencialmente. Por fim, você e ele vão focar no seu Product Market Fit e onde encontrar o público certo que vai amar a sua solução, criando não só demanda em escala, mas também superfãs que irão fazer marketing boca a boca do seu negócio em início de escala. A aula ao vivo desse módulo é com a incrível Lidia Polutnik, especializada em economia gerencial, precificação e produtividade da Babson College. Ela já fez consultoria e treinamentos em várias empresas ao redor do mundo, sempre focada em preços, tática e estratégia de monetização para inovação, criando novos modelos de receita. Por isso, ela vai focar com você no tema Fidelização de Clientes de Forma Exponencial. Afinal, o futuro de qualquer empresa exponencial está em atrair e reter os seus clientes de forma que eles continuem gerando lucro para você ao longo do tempo. Ela vai te ensinar práticas comprovadas de promover o seu negócio tanto no segmento B2B quanto no B2C para aumentar suas oportunidades de vendas altamente lucrativas. No módulo 3, você vai oficialmente chegar na metade do programa e aí nesse estágio nós vamos focar em modelos e métricas para a sua empresa gerar aceleração e escala e atrair os seus futuros investidores. A aula gravada será diretamente com Rave Bellani, professor da Stanford University, especializado em inovação e empreendedorismo. Ele é considerado uma lenda no Vale do Silício porque a sua aceleradora, que é a Alchemist Accelerator, desbancou a Y Combinator, que é uma das maiores do mundo, em 2016 como a melhor aceleradora do planeta. Algo que parecia extremamente impossível. Essa aceleradora tem importantes fundos corporativos como a GE, a Siemens, a Salesforce e uma curiosidade aqui. Os deals mais notáveis da sua aceleradora foram a compra da General Electric, a startup de Machine Learning, Wise.io, da Assemblage pela Cisco e a aquisição da empresa de segurança em nuvem, Mobile Span, pelo Dropbox, que você deve conhecer aquele SaaS, aquele Software as a Service de nuvem que você conhece muito bem. Por isso, ele é uma das pessoas mais bem preparadas do mundo para te dar essa aula. Dá uma olhada no calibre dos professores que nós trazemos aqui para você no EXP. O tema desta aula será sobre estratégia de investimento para aceleração e escala. Ele vai revelar tudo o que ele sabe sobre estratégias vencedoras para o seu novo modelo de negócio, como ser o pioneiro na inovação do seu mercado e construir vantagens competitivas em cima disso, e também como captar recursos de forma profissional para escalar rapidamente e construir o melhor relacionamento com os seus possíveis investidores. Na sequência, na sua aula ao vivo, a gente vai abordar o tema Métricas Financeiras do Crescimento Sustentável em Escala do Seu Negócio, diretamente com Andrew Zakarakis, da Babson College. Ele é diretor da Babson College Entrepreneurship Research Conference, e sua especialidade está em duas das principais áreas do empreendedorismo, tomada de decisão de capital de risco e estratégias de crescimento empresarial. Ele também é investidor anjo e consultor de startups de nível mundial, e construiu uma sólida carreira no mercado de investimentos e capital de risco, e também nas empresas IBM e Leisure Technologies. Você vai aprender ao vivo com ele as principais métricas financeiras do seu negócio, e como construí-las orientadas para o seu crescimento também. Os fatores financeiros que fornecem pistas e sinais de crescimento potencial da sua empresa, e algumas armadilhas que você precisa evitar. E vamos finalizar com os principais indicadores que os investidores desejam saber da sua empresa também. Principalmente quando eles estão avaliando negócios para o investimento, e quais os principais critérios que eles analisam antes de tomar a decisão de investir ou não na sua empresa. Se o seu objetivo é captar investimento, só essa aula pode te proteger de levar vários nãos dos seus possíveis futuros investidores. E na última semana de programa, no módulo 4, nós vamos abordar talvez o tema-chave para empresas de alto rendimento continuarem crescendo, que é gestão e times de alta performance. No módulo gravado, nós vamos abordar o tema Liderando o seu novo negócio com Pedro Engler, o presidente do board da Startse e investidor em mais de 12 startups de sucesso, que atuou como sócio da XP Investimentos por mais de uma década e também foi CEO da Infomoney, com vasta experiência em modelos de gestão para alta performance, partnership e gestão de times com foco exclusivo em resultados. Ele vai te mostrar os primeiros e fundamentais passos para construir equipes efetivas para o crescimento do seu negócio. Tenha você uma empresa em fase inicial e com time enxuto ou já consolidada com centenas ou milhares de colaboradores. Também vai abordar cultura forte e liderança, que é o 80-20 para construir uma verdadeira empresa exponencial. Contratação e retenção de talentos, as melhores formas de encontrá-los, gerar fit cultural imediato e as melhores práticas de retenção e engajamento de pessoas. Terminando com a parte de mensuração de resultados através de OKRs, que são os Objectives and Key Results, ou seja, pilares-chave da nova gestão das empresas de alto crescimento. Essa é a metodologia usada pelo Google e se tornou um verdadeiro case de gestão, gerenciando seus times por resultados e não apenas por pessoas, de forma muito mais transparente e não enviesada. E a última aula ao vivo do programa, para encerrar com chave de ouro, nós traremos o Philip Kim de volta para abordar o tema, gerando demanda para crescer exponencialmente com a equipe certa. Ele vai compartilhar todas as estratégias que permitem que a sua empresa se diferencie da concorrência e gere demanda e procura recorrentes aos seus clientes. Mas tudo isso sobre a perspectiva de líder e fundador da organização, construindo parcerias eficazes e recrutando membros da equipe para ajudar você a atingir os seus objetivos em todas as suas etapas de crescimento. Esse programa foi desenhado conosco e com a Babson para suprir as principais etapas para você construir um negócio exponencial. Desde o zero, depois passando pelas etapas de validação e investimento e terminando na gestão e na escala do seu negócio. Então, ele é super completo, independente da etapa de negócio que você esteja agora. Para você ter a sua certificação internacional da Babson, é necessário que você compareça em pelo menos 3 das 4 aulas ao vivo. Ficou mole, né? Ou seja, você precisa fazer somente 75% das aulas com os professores da Babson para emitir o seu certificado internacional. Esse momento é riquíssimo para você ter insights, fazer networking com seus colegas, empresários e empreendedores e tirar dúvidas ao vivo com eles. É muito mais do que uma mentoria. Não se preocupe, porque haverá tradução simultânea caso você não domine o inglês. Inclusive, na hora de você fazer as suas perguntas também. Por isso, é importantíssimo que você participe dessas aulas que são o ponto-chave e diferencial dessa formação. Depois disso tudo, você deve estar se perguntando, poxa, Pimenta, mas qual que é a condição especial que eu terei acesso através desse vídeo? O valor dessa formação internacional, se você for ao nosso site, é de 6 mil reais. Um valor ínfimo comparado ao valor de qualquer certificação internacional lá de fora dos Estados Unidos. Inclusive, nas certificações da Babson College, elas não custam menos do que 30 mil reais para você ter uma ideia. E também tem vários programas executivos aqui mesmo no Brasil com valor muito acima de 6 mil reais, que não entregam nem metade desse valor aqui proposto e não possuem os experts do Vale do Silício, nem da Europa, nem da Babson e não são certificações internacionais. Mas fica tranquilo que você não vai pagar esse preço. Nós vamos fazer uma condição exclusiva que está disponível aqui nessa mesma página para você. Aproveite, fique tranquilo, porque essa é a melhor certificação internacional que você já viu. Role a página aqui que você vai ter acesso a todas as condições comerciais, parcelamento, preço à vista, tudo para que você possa entrar nessa certificação internacional conosco. Tudo que você precisa fazer para ter acesso a esse desconto é clicar em algum botão que está aparecendo aqui nessa página. Ali você vai para o nosso checkout seguro, o mesmo que você já conhece de todos os outros programas executivos da Starts. As formas de pagamento são exatamente as mesmas que nós já trabalhamos, estão disponíveis para você, inclusive alguns parcelamentos no cartão de crédito, no boleto bancário, pagamento à vista no Pix e todas as outras formas que estão disponíveis aqui nesta página também, inclusive até mesmo dois cartões de crédito simultâneo e boleto bancário, cartão com boleto, enfim, você pode fazer da maneira que você quiser. Tudo isso para facilitar o seu acesso a essa condição garantido aí pelos nossos mais de 40 profissionais que trabalham na área de tecnologia exclusiva para trazer essa segurança toda aqui para você. Mas lembre-se, se você fechar essa página agora, você não vai ter mais acesso a esse desconto e o motivo é bem simples, a gente quer bonificar pessoas engajadas como você para darem os seus próximos passos e construir carreiras e empresas de maneira exponencial. E a forma mais democrática de fazermos isso é dar um incentivo para quem agir primeiro. Para garantirmos que apenas você que chegou até aqui nesse vídeo tem acesso a essa oferta, agora, antes de finalizar, um último recado, principalmente se você estiver indeciso ou indecisa em dar esse próximo passo conosco. Você tem o seu investimento 100% protegido com a garantia de satisfação Starts. Então, se você não gostar do EXP, nem da primeira aula ao vivo do módulo 1, basta enviar uma mensagem para o nosso time pelo e-mail atendimento.starts.com e a gente vai devolver todo o seu investimento, sem perguntas, sem burocracia. Ou seja, você garante R$ 2.500 de desconto agora mesmo. Então, pode consumir o programa até a nossa primeira aula ao vivo com certeza de que nesse dia você poderá ter todo o seu investimento de volta. Essa é a forma mais segura que encontramos para você ter acesso a uma certificação internacional diferente de tudo no mercado brasileiro. Com a segurança de ter o seu investimento protegido se você não gostar da dinâmica ou do conteúdo. Assim, fica uma relação de ganha-ganha para você. O menor preço com a máxima segurança. Então, é isso. Antes de finalizar o nosso recado, eu quero só repassar uma última vez o que você vai ter acesso entrando hoje no EXP aqui nesse vídeo. São 10 horas de módulos gravados, 10 horas de aulas ao vivo direto dos Estados Unidos com a Babson College, tradução simultânea durante as aulas ao vivo e legendas em português nas aulas agravadas, material de apoio durante todo o curso 100% em português, Experts internacionais, empreendedores da Babson College e do Vale do Silício, networking com empresários e empreendedores do Brasil inteiro, acesso às aulas gravadas por seis meses inteiros após o término do programa, tira dúvidas ao vivo com os professores da Babson, plataforma online para organizar o seu aprendizado e consultar materiais, além, é claro, da sua certificação internacional direto pela Babson College e pela Starts University lá nos Estados Unidos, após fazer 75% das suas aulas ao vivo. Tudo isso por esse valor que eu acabei de dizer para você, através do botão que está disponível aqui nessa mesma página. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa formação Certificação Internacional Entrepreneurs Exponential Program da Starts.